E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem! Bom pessoal, tá começando aqui mais um vídeo no canal e hoje como vocês leram no título do vídeo eu quero ensinar vocês a como ganhar bastante curtida no seu Facebook, beleza? Muita gente assistiu os vídeos anteriores disso muita gente tá assistindo alguns que não está mais funcionando outros estão assistindo alguns que teve atualização e eu não trouxe mais, ok? Esse aqui é um deles, teve atualização e eu quero trazer pra vocês vamos ver juntos se está funcionando ainda ou não, ok? Primeira coisa que eu falo pra vocês é se inscreva aqui nesse canal ativa o sininho da campainha pra receber notificação dos próximos vídeos deixa pancada no like porque fazendo isso é de graça não vai pagar nada você vai tá me motivando a trazer mais vídeos e o próprio YouTube vai ver que você gostou desse tipo de conteúdo e vai mandar os próximos pra vocês, ok? Lembrando que eu tô gravando esse hoje, no sábado vou postar hoje mesmo, no sábado mas já vai ter vídeo novo na segunda-feira sobre outro tema desse daqui, ok? Então, se você quer ficar por dentro já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e pessoal, deixa um comentário aqui que eu leio todos, ok? Deixa aqui, sugestão de vídeo o que você quer que eu traga aqui no canal, ok? Vou ler, vou analisar e vou trazer para que todos venham crescer juntos, ok? Agora, pra esse vídeo não ficar muito grande porque eu não tô aqui pra fazer entrevista nem jornalismo eu tô aqui pra gravar um vídeo mostrando resultado bora logo pro que interessa, tamo junto é nóis! Bom pessoal, acabei de entrar na tela do meu celular vocês estão vendo aí? E hoje o método é um que eu trouxe há uns meses atrás uns dois, três meses atrás e deu muito bom, ok? Pessoal, o link tá aí na descrição mas assista pra você aprender como fazer, beleza? Pessoal, quando você entrar aqui nessa opção vai ter muitas coisas vem aqui ó, em curtidas páginas, ok? Calma aí pessoal, não já sai do vídeo já porque você viu isso aqui é calma aí que eu vou mostrar até o final como conseguir de graça, ok? Aqui pessoal, tem curtidas no Facebook para páginas para postagens em fotos, reações visualizações curtidas para pages, para posts e fotos homens homens homens, homens embaixo que tem mulheres comentários brasileiros qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem clicar aqui nesse ícone do WhatsApp e você vai ser enviado para conversar diretamente com eles, ok? Qualquer dúvida que você tiver vocês clica lá vamos voltar aqui agora você vai clicar aqui em baixar aplicativo e vai te levar para baixar o app, beleza? mas eu já tenho esse app baixado no meu telefone então o que eu vou fazer agora vou entrar nele aqui, ok? Pessoal, se você tem alguma dúvida entra com uma conta fake aqui cria, sei lá, um Facebook fake passa 10 dias com ele entra com ele testa com ele, ok? eu vou entrar aqui com o meu Facebook da minha conta lá do jogo do FreeFast onde eu jogava, ok? aqui, ó vou entrar aqui, ó FFKi.22 é Brasil concordo clica aqui, ó Brasil continuar veio para cá pessoal, só vou tirar a tela aqui para você não ver a senha Brasil 1, 2, 3 4 entrar vamos ver se vai entrar lembrando que as primeiras vezes demora como eu tive que instalar novamente é a primeira vez que eu estou entrando pessoal, vou só cortar ó, calma aí, carregando o feed aguarde 46 segundos vou aguardar isso aqui para ver se vai entrar e já volto com vocês 7, 6 vamos ver se vai entrar entramos aqui, beleza? essa aqui é a minha conta do FreeFast como eu disse para vocês calma aí que agora rapidão cortei a tela aí, ó esqueci de fazer isso aqui tô arrastando o ícone do Facebook para cá para vocês conseguirem ver pronto voltei ó vou aqui tô na minha conta aqui fake, né vou fazer uma publicação deixa o like amores pronto agora eu entro aqui no app vamos atualizar como é que atualiza? aqui loja é para ir para lá páginas não tenho página eu não sei atualizar like vou sair aqui deixa eu entrar de novo para ver se vai atualizar eu acabei de fazer uma publicação já volto com vocês quando eu entrar de novo beleza? aí pessoal 5 4 3 2 1 vamos ver beleza vamos para o feed olha lá deixa o like amores ninguém reagiu ainda ok? as outras tem tudo reação coração tá hahaha aqui ó ninguém seguiu deixa o like amores coloquei agora com vocês ganha reações eu vou querer um uau enviar reações você receberá as reações olha lá daqui 20 segundos eu consigo de novo beleza? olha lá daqui 20 segundos eu consigo mais reações deixa eu sair agora para ver se já chegou a ser ações deixa eu olhar para o Facebook olha lá já chegou há 2 minutos atrás 10 uau beleza pessoal? link desse método na descrição tá funcionando de verdade daqui 20 minutos eu posso mandar de novo beleza? tamo junto um beijo até o próximo vídeo eu gravei? gravei fui galerinha ó 3 3 2 1 2 3 2 3